Estamos de volta aqui com o programa Expo Religião. Hoje o programa está bem leve, gente. Gente, o programa hoje está só na parêntese. Nosso convidado de hoje é Andrezinho do Molejo. Muito bem, honra. O programa está leve, André? Eu acredito que sim. É? Vamos falar leve? Vamos levar? Zíra, você aqui conduz para a leveza. Então estamos à disposição. Então vamos para a parte. Porque o Andrezinho, ele é assim, né? Acho que por conta do molejo, todo mundo vê sempre o André brincando e tal. Mas tem uma coisa que ele é muito sério. Religião. Isso, ele é sério. Estou certo? Muito. Então, tem nada de leveza. Vamos embora. Andrezinho, posso perguntar a tua religião? Pode, claro. Qual é a sua religião? Sou o Gan, sou do Candomblé. Sou o Gan suspenso por Bombagira. Sou de Pomulú. Fiz santo com nove para dez anos. Logo assim que meu pai faleceu. Ou o mestre André, para quem não sabe, inventou da paradinha de bateria de escala de santo. Logo assim que ele faleceu, eu tive que fazer o santo às pressas. E eu tinha nove para dez anos. Uma época que não era legal ser careca, não. Então, naquela época era horroroso. Imagina, apanhou a cabeça, né? A cabeça, pedala, robinho, tudo isso aí. Toda hora. Pois é. Mas aí, e aí eu tenho todos esses anos aí já de confirmado, com algumas obrigações, outras impendências, mas a gente vai sempre tentando fazer, né? Para se aproximar. Então, vamos começar onde eu quero. Você fez o santo ainda criança, né? Isso. Nove, dez anos. Isso, nove para dez. Você cumpriu a... Todo aquele ritual que tinha... Cumpri tudo. Tudo. Resguardo tudo. É, que era um pouco diferente do que está hoje, né? Opa, é aí que eu quero chegar, gente. Porque as coisas estão mudando, evoluindo, eu não sei o que é. Eu estou até boba. Pois é. Aí, assim, o que eu fui determinado a fazer daquele ritual, daquela minha época em qual eu fiz o santo, que tinha até o batismo, né? Que nós íamos na igreja depois. Opa! Então, não tinha que assistir a missa? Né? E aí, eu fiz tudo dentro do que tinha que ser feito. Os dias que tinham que ficar de resguardo, usando o branco, cabeça baixa... Contre-gum, barrigo... Contre-gum, quelê, tudo direitinho. Tudo certinho. Não ia para... O galabê, alabê, que eu sou nosso. É, não ia para o bar beber com aquele... Não, nessa época, graças a Deus, ele não bebia. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Mas aí, também, eu fiz tudo... Tomava bem essa mãe de santo. Claro, dentro da normalidade do bater cabeça e tal, que era o que a gente aprendeu, principalmente, quando estava ainda dentro do preceito daqueles dias ali, que não é aqui do resguardo, né? Quando estava no preceito, se recolhia na quinta-feira para amanhecer na Casa de Santos... Decisa, essas coisas todas. Certo. Aí, cumpria aquele tempo. E, para falar a verdade, eu ainda esperei mais um pouquinho, porque eu esperei que o cabelo cresceu um pouco mais. Para poder ir para a rua, porque, senão, escola, essas coisas todas... A cabeça já era um pouquinho legal. Aí, eu falei, não, vamos esperar mais um pouco, minha mãe, dona Esna, me ajudando e me dando força, me dando... Porque foi tudo muito novo para meninos, era criança, né? E, naquela outra época, que hoje as crianças sabem tudo dos adultos, né? Praticamente. E, naquela época, a gente não se envolvia nas coisas dos adultos. E, quando perguntavam, ainda tomava um tapa, não se mete em assunto de adulto. Então, eu fui aprendendo as coisas conforme foram acontecendo, porque eu não sabia nada antes. E, lá na casa, mesmo quando tinha alguma coisa relevante a isso, antes de eu fazer as minhas coisas, era uma época em que trancava as crianças todas num quarto, para as crianças não verem as coisas que estavam acontecendo lá fora. Que eram os rituais todos, né? Com os bichos e tal. As minhas crianças não viram. A gente tinha que ficar guardado num quarto e tal. Aí, eu fui aprender tudo isso depois, quando eu já estava... Quando eu fui na minha feitura. E no decorrer das coisas também. Acabou que eu virei o orgã mais velho da casa. E, por alguns falecimentos e outras desistências ou trocas e tal, quem sabe o que acontece, né? E aí, a gente passa a fazer coisas que... Que é da outra frente, né? Porque o Alabê, o Achogun... O Alabê, mas na condição de tocar, de cantar, né? O Achogun já é na condição das coisas lá do cortar, de fazer o preceito lá, né? Mas aí, a gente também fez isso também, porque aprendi tudo. Aprendi com bons orgãs antigos, né? E daquela época também que não podia pintar o corpo, um montão de coisas. Que agora mudou tudo também. Olha, mas vamos chegar lá. Um montão de macobelos, cheio de tatuagem. É isso aí, vamos embora. Agora pode, agora pode tudo, quase. É, é isso aí. Mas eu vou voltar aqui, então, antes de você fazer o santo, que é um assunto que eu gosto muito e que poucas pessoas sabem. Falamos de Mestre André, né? Que também era do secretismo também. Também era. Batiu o tamborzinho dele também. Que tinha lá em Padre Miguel o terreiro de... Da mãe da Babi, da dona Nadir, de Obá. E também tinha um outro... Da tia Chica. Da tia Chica. Que era o início de tudo lá, da escola, da mocidade, da bateria. O terreiro da tia Chica. Então... Que a tia Chica era a mãe de santo de geral, né? Entendi. Era antiga, né? Era, era dele. Era aquela que mandava, né? Era, né? Tudo tinha que ir nela lá. Perfeito. Tia Chica. Então, a história que se conta que o toque da bateria, da mocidade, ele vem do terreiro de tia Chica, do toque do aguerê de Oxóssia? Também tem isso, que é a batida da caixa, da bateria da mocidade, que é relevante a isso. Tem uma outra parte folclórica que fala sobre alguma coisa referida à caixa de bloco, de coreto, né? Mas o que tem de influência mesmo é a história da batida do aguerê de Oxóssia, que acrescentam-se duas letras ali na batida, que dá uma condução para o samba. Mas a raiz é essa aí. E os instrumentos da primeira, segunda e terceira, que se direcionam com o rum, o pi e o leque. São os três atabaques do Canombré, que é o rum que é mais pesado, é mais grave, mais agudo, mais grave. E os outros dois que vêm subindo, que é a primeira, a alta da mocidade, a segunda, a baixa, e a terceira, que tinha o Miquimba, que já é uma outra história. Mas ela tem um intercalo a esses dois instrumentos, que tem a ver também com os atabaques lá do terreiro da Tia Chica, que tem todo esse conglomerado de coisas aí, que influenciaram a bateria da mocidade. Ah, o que ela é. Qual era o santo do seu pai? Então, isso era uma boa pergunta, porque, assim, eu não sei dizer se ele era de Oxóssia, não. Mas me parece alguma coisa que eu me recordo, de guias, assim, em cima da... Que meu pai tinha mania de chegar de madrugada do samba, ele tirava tudo e colocava tudo em cima da penteadeira. cordão com apito, chave do instrumento, carteira, chave do carro, as guias, tu botava tudo em cima, assim. E eu, sem entender, vi alguma coisa relacionada a azul, um azul muito escuro, alguma aí. Mas eu não sei dizer se era exatamente, se ele era de algum mesmo, não sei. Entendeu? Eu não tenho essa... Ou se fosse condomblé, poderia ser o sócio. Também, também. E aí eu não sei exatamente falar qual era o santo dele mesmo, não. Até porque meu pai não era uma pessoa muito, né? Não era de muita resenha com muita gente. E é aquela coisa que a gente aprendeu, né, Luzinha? Que a gente também não falava tudo da gente para os outros, né? Hoje em dia, todo mundo virou moda contar derrota também. Tem isso, né? Eu queria falar que a gente veio numa época que, realmente, as nossas famílias não eram de muita resenha. Pois é. Eu, como sobrinha de Natal da Portela, vocês podem imaginar. A resenha era nenhuma. Então, não era uma coisa... E foi Natal que levou ele para lá. Aliás, eu acho que teu pai e de Natal se davam bem por isso. Ah, eles eram... Porque eles eram resenha zero. Eu acho que deve ser isso que deve ter ficado, né? A amizade dos dois cresceu daí. E aquilo que a gente estava falando, né? Sobre a condição de ser assuntos relevantes a adultos e crianças, né? E deveria ser assim até hoje, né? É, pois é. Pois é. Pois é. Pois é. Não deveria ter mudado em nada. Nós estamos vendo aí todo o resultado dessa mudança. Agora, hoje, elas entram, a gente estava falando, entram no meio da conversa. Mentira sua! Quer dizer, eu, graças a Deus, nunca passei por isso. É, como é que foi, né? Deus foi bom. Deus foi muito bom comigo, porque... É, e todo mundo está começando. Lá em casa não teve. Mas nós somos da época que pai era pai, mãe era mãe, filho era filho, né? É. Não tinha negócio de ser amiguinho do filho? Não, vestir tudo igual, sair tudo igual. Pai? E todo mundo, nada. Tinha horário para chegar. Não, não. Amigo é na rua. Aqui é pai, mãe, vamos embora. Agora sou amiguinho. Aí o amiguinho faz isso aí que você falou. Só para ilustrar, eu fui fazer projeto rondon, né? Aquilo, na minha época, era o máximo. Então, viajei para o Amazonas, fiquei um mês. Aí eu já achei que eu era gente, né? Aí, quando eu voltei, teve uma festa do projeto rondon. Lá fui eu para a festa, né? Meu pai deixou ir na festa. Aí eu fui na festa. Poxa, só fiquei um mês fora. Tinha que não tinha nada demais chegar em casa às seis e meia da manhã, né? Porque era melhor chegar de manhã. Porque o Amazonas tem uma hora a menos. Era melhor chegar de manhã, que era menos perigo. E eu vou lembrar disso até hoje. Quando eu cheguei, meu pai estava de pijama, assim, na varanda. Aí eu pensei comigo, a coisa não vai ser boa. Eu vou tentar melhorar. Aí eu subi na mesinha que tinha que... Primeiramente, na sala tinha aquela mesinha, né? Eu subi na mesinha e falei para ele, Pai, à noite é uma criança e eu sou o seu brinquedo. Não sou eu que chego tarde, é o sol que nasce cedo. Eu tomei uma pescoçada que eu fui parar debaixo da pia da cozinha. Eu nunca mais vou me esquecer disso. Mas está diferente agora. Não, tinha horário para chegar, né? Ué? E tu acha que teve negócio de dormir? Não. Então tá bom, tomar banho, pode fazer o almoço e vamos embora e continua. É, pois é. Voltando aqui para o nosso assunto, que também está bem mudado. Aí você foi fazer... Aí você fez a segunda obrigação. Fiz a segunda obrigação, na qual você teve presente. que aí já mudou, aí já começa a mudar um pouco, né? Até pela hierarquia normal mesmo das coisas, né? Aí o orixá que rege a cabeça da minha comadre, da Babi, que é minha prima, que é filha carnal da minha primeira mãe de santo, que era a Anadir, de Obá. Aí a sã dela é que começa a tomar conta das minhas coisas e mexer comigo, com meus orixás, seus curatórios e tal. E eu, depois de tudo que a gente já foi, eu e Babi somos, eu virei filho de santo dela. De santo. E vai ao mesmo tempo, né? A gente vai amarrado até o final, né? E é muita loucura isso aí. Mas, assim, aí eu fiz essa obrigação e venho mantendo algumas coisas aí, fazendo algumas coisas que é relevante para poder ir corrigindo esses tempos aí. Porque eu estou com 51, né? Então há 40 anos de santo, né? 40 anos de santo. E aí é muita obrigação também, é muito mais santo mais chegando. Mas é muita coisa para fazer, né? Mas é muito bom. Eu sempre gostei, gosto. Não sou muito de ir na casa dos outros, nunca fui. Gosto muito da minha casa, gosto das minhas coisas. Mas gosto de ver que, por exemplo, nas datas mais importantes você está na sua casa. Exatamente. Eu sempre estou lá. E agora está tendo uma galera que está chegando, tem um montão de gente mais nova chegando. Eu estou achando maneiro, estou achando legal. Mais disciplina. Não, com disciplina, com até uma certa rigidez que está acontecendo lá. Às vezes quando eu fico, eita! Grupo de WhatsApp, a gente vê as coisas lá acontecendo. Mas assim, eu acho que a gente tem que preservar um pouco mais as nossas crenças, porque, é como a gente estava falando, eu não sou muito de acordo com algumas coisas que estão acontecendo aí nas noites aí. Esse negócio de ir para o samba e eu vou ficar cantando pontos de macumba no samba, eu não sou muito, não concordo muito com isso aí, não. Eu acho que tem umas coisas que podem, que é acessíveis. Cada lugar são as coisas. E tem umas coisas que não têm necessidade. É. Entendeu? Mas tem só uns nós para mostrar para o mundo o que é certo e o que é errado. A gente quer até apanhar, se falar. Pois é. Mas assim, eu não sou muito. Começa a tocar o samba. Eu vi uma situação dessa. Começou a tocar o samba e todo mundo cantando. Daqui a pouco a moça já estava recebendo. A que reclamou tomolho com o copo na cara. Foi uma confusão. Tem gente que recebe, tem gente que não recebe, finge que recebe. E vai, e assim eles vão levando. E nós vamos para o intervalo e voltamos já já. E aí